Olha, tá sim, não é só um bode não, deve ter uns 4, 5 ali, né? O que eu penso, Paulo, é que assunto de bebida não tem nada a ver com Covid. Na verdade, bebida é um assunto que já ficou pra trás, já virou uma questão judicial, o juiz já determinou uma liminar, então, é assim, tem que cumprir. E acabou, simples assim. Temos que voltar os nossos olhos simplesmente ao que a gente tem de alcance, que é o quê? Fazer as medidas normais, né? Álcool em gel, usar máscara, esse tipo de coisa. Porque a quem nós delegamos as decisões do município não está fazendo de acordo com o que nós acreditamos que deveria ser. Aliás, ele não está fazendo de acordo com o que ele mesmo disse que não ia fazer há, o quê? Um mês atrás? Então, simplesmente a gente tem que continuar fazendo o que está fazendo e esperar que a justiça, né? Já que nós não podemos fazer nada, a justiça faça a sua parte e aí determine as coisas. Eu vi ontem uma publicação da prefeitura que eu acho que não cabe à prefeitura colocar a população contra duas redes de supermercados. Na verdade, o pessoal tinha que ler um pouquinho mais a decisão do juiz a liminar, porque a liminar não quer dizer nada, não colocou nenhuma coisa contra a outra. Os supermercados não entraram contra a decisão do decreto querendo fazer algo que a prefeitura queria que não fizesse. É justamente nesse sentido que o juiz brilhantemente decidiu, ou seja, vai sim não haver aglomeração e sim os supermercados podem vender. Ou seja, era uma questão prática e uma questão fácil de interpretar e foi interpretada por juiz, ou seja, alguém que detém ali a caneta e detém o poder de decidir e ele decidiu de forma correta. Então não há nenhuma campanha contra a vida, não se pode colocar a vida contra uma decisão aí do juiz que não tem nenhum problema entre decidir a favor do mercado e a favor da vida. Não existe uma coisa contra a outra, Paulo. E aí